Olá meus amigos, um grande abraço a todos. Moçada, recadinho bem rápido aqui hoje na coluna drone. Muita gente tem me pedido, tem me perguntado a respeito se a coluna tem disponibilizado os equipamentos e os drones que a gente faz review aqui para venda. O que acontece é o seguinte, durante um bom tempo nós tivemos aí pensando nessa ideia e tudo mais, porque a gente realmente tem muita, muita coisa mesmo que a gente faz review aqui, que nós já mostramos para vocês aqui no canal e também muita coisa que ainda está programada para ir ao ar, programada para ser publicado e também muita coisa que eu ainda não tive, simplesmente não tive tempo de abrir a caixa, de fazer um review, porque a gente, vocês já perceberam aqui, a gente gosta de falar de detalhes minuciosamente, mostrar o equipamento bem de pertinho, falar dos detalhes dos equipamentos, tá? É uma característica que vocês têm aprovado, têm gostado aqui na coluna drone, quer ver os produtos bem de pertinho, falar com bastante detalhes cada um deles, certo? Pois bem, então desde um bom tempo nós começamos aí pensar nessa possibilidade de começar a vender algum dos equipamentos, não todos, tá? Porque muitos deles a gente até precisa, né? Para poder dar prosseguimento nos reviews, mas alguns deles, tá? A gente vai começar a vender esses equipamentos. Por que fazer isso? Eu sou bem, eu sou bem saudosista, sou bem cuidadoso com as minhas coisas, né? Eu tenho um apreço pelo aquilo que a gente vai adquirindo, mas realmente não tem espaço para guardar tanta coisa, né? Então, eu vou começar a vender algumas coisinhas aqui que a gente usa no canal. Que coisa são essas? São desde drones novos, tá? Até rádios novos, rádios usados também, né? Mas principalmente aqueles equipamentos que estão em perfeitas condições de uso, tá? Ou então, muitas vezes, no caso por exemplo de drones, a gente recebe o drone, a gente lê o manual, pesquisa sobre ele, faz o voo. Às vezes o pessoal é voo assim de um, dois dias apenas, coloca a bateria no modo storage e guarda o equipamento. Ou seja, o drone está impecável, tá? O drone está em estado de novo, tá? Da mesma forma que óculos, rádios, né? Então, a gente vai começar a disponibilizar esses equipamentos, tá? Através do mercado livre, tá certo? Então, eu achei uma forma mais fácil de fazer essas vendas, afinal de contas, ter um pouco mais de segurança. Tanto para a gente que vende, tanto para aqueles que compram, beleza? Então, eu vou disponibilizar o link aqui embaixo, aonde você pode conferir os produtos que nós vamos inicialmente vender, tá? Eu não tive tempo, vou ser bem sincero, eu não tive tempo de catalogar tudo, tá? Então, aos pouquinhos eu vou soltando cada um desses produtos. Alguns deles, pessoal, por exemplo, tem alguns drones que estão ou riscados, ou então, rádio controle, né? Controle remoto, né? Que, por exemplo, caiu e perdeu um gimbal. Um gimbal está funcionando, mas o rádio inteiro está funcionando, apenas um deles não está vendendo, não está funcionando. A gente também vai disponibilizar ele, mesmo com pequenos defeitos. Mas fiquem tranquilos. A gente só, a gente vai deixar bem descrito, bem descrito mesmo, lá nas informações do produto, qual é o tipo de defeito. Pode parecer estranho, mas quem mexe com drones, igual a gente aqui, a gente compra equipamentos com defeito, inclusive. Alguns drones, a gente chegou a comprar faltando motor, não é? Por quê? A gente já tem as outras peças, então é mais fácil você comprar apenas um motor, ou o drone inteiro, né? E usar os motores que você já tem. Certinho, então? Então, pessoal, nós vamos aliar aí a qualidade aqui dos reviews que a gente faz, com a segurança de quem usa esses equipamentos, os drones e os equipamentos aqui, de uma forma extremamente responsável, extremamente cuidadosa e cautelosa, né? Então, a gente procura manter aí os equipamentos em ótimas condições de uso, tá certo? Então, a gente vai aliar isso e também a questão do review. Afinal, vocês viram o equipamento funcionando aqui da coluna. Beleza, então? E uma última coisa que eu preciso deixar bem claro, tá? Parcelamento, infelizmente, a gente não vai poder parcelar, tá ok? E... Ah, e se eu der um Taranis X9D em troca desse Drone Racer? Dá pra fazer negócio? Não, infelizmente, pessoal, a nossa ideia aqui, a gente precisa de cache, nós precisamos de verba. Por quê? A coluna ainda, ainda não atingiu o número de inscritos necessário pra gente poder pedir alguns drones que gostaria muito mesmo de mostrar pra vocês, de fazer review, de mostrar aqui pra vocês ver como tem opção bacana, certo? Como a gente não chegou nesse patamar em algumas lojas, né? Especialmente aí na Banggood, a Banggood é um pouquinho mais chatinha nesse aspecto. Então, nós vamos vender esses equipamentos e esses equipamentos vão ser revertidos praticamente 100% do valor pra própria coluna, entendeu? Então, com esse valor, a gente vai conseguir comprar os equipamentos que a gente ainda não tem, atingiu o ranking, né? O rating, pra poder aí fazer a requisição deles junto às lojas. certinho, então, pessoal? Então, mais uma vez, fica a nossa dica. O link, então, mais uma vez, está aqui embaixo e, com certeza absoluta, pessoal, vocês vão comprar com a segurança de quem está dentro do mundo dos drones, quem manja de drone e, principalmente, alguém que é bem cuidadoso, bem delicado mesmo em relação aos seus equipamentos também, tá certo? com a segurança da coluna drone. Sendo assim, fica o meu convite também. Por favor, se inscreva agora aqui na coluna drone. Toda semana a gente traz uma novidade, uma informação nova aqui pra vocês. E também, por favor, deixe o seu like. Isso ajuda demais a coluna drone. Boas compras!